Fala rapaziada, outro dia eu fui ligar a moto, apareceu uma ampulheta aqui no painel, deixa eu ver se hoje, hoje vai aparecer, aí ó, apareceu, tá vendo aqui? E aí eu li no manual lá, o que significa isso, porque nunca tinha aparecido, aí descobri que é quando a mistura tá 100% o álcool e o motor tá abaixo de 20 graus, aí ele aparece 100 por litro Então no manual fala que pra você, fala pra você colocar 3 litros de gasolina pra facilitar o primeiro acionamento da moto aí no dia Ó, mas pra mim liga normal no álcool aqui mesmo, mesmo no frio, aí quando o motor passar de 20 graus, vai apagar essa ampulheta aqui Eu nem sabia disso aqui, descobri ontem, que foi a primeira vez que apareceu, que eu tenho anotado, né, que antes eu não tinha reparado não E a motinha tá aí, ó A motinha tá aí, ó lá, já apagou E vamos que vamos